Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou fazer resenha de base para vocês, por isso que eu estou sem maquiagem nenhuma. Mas antes de começar, eu gostaria muito que vocês clicassem em gostei aqui embaixo para mim, me desse um joinha, que assim vocês me ajudam muito na divulgação do vídeo, é importante para o canal, tá bom? E se você ainda não for inscrito no canal, também se inscreva, porque quem é inscrito recebe os vídeos em primeira mão, mas para isso acontecer, é importante também que você, além de se inscrever, clique aqui embaixo no sininho para receber as notificações, tá bom? Vem comigo! Então vamos lá gente, a base que eu vou resenhar para vocês hoje é essa base aqui da Tarte, a Shape Tape, a minha é a versão mate, tá? A Tarte quando lançou essa base aqui, lançou em duas versões, lançou a versão mate e a versão hidratante, então como a minha pele é oleosa, eu obviamente optei pela opção mate, tá? Então é ela que eu vou estar resenhando para vocês. E eu vou começar, gente, com a embalagem, tá? A embalagem é uma embalagem de vidro e a embalagem, ela é praticamente igual ao corretivo, que é tão famoso o corretivo Shape Tape da própria marca, né? Da Tarte. A diferença está realmente no tamanho, né? Que o corretivo é menor e a base é maior, tá? Eu não tenho o corretivo, então eu não posso dar uma opinião para vocês sobre o corretivo e sim só pela base, ok? Mas como eu disse, a embalagem é igual, inclusive o aplicador, que o aplicador dela é assim, ó, em formato de pincel, tá vendo? É como se fosse um pincel de gloss, só que em tamanho jumbo, né? Porque ele é grande, ó, tá vendo? Tá? Então, o que eu acho disso aqui, gente? Eu acho que facilita bastante a aplicação, tá? Porque você pega ele aqui e aplica direto no rosto e daí espalha da forma que você preferir, ou com pincel ou com esponja. Eu normalmente prefiro aplicar com esponja, tá? Mas aí fica a critério de vocês, o que vocês preferirem, tanto pincel quanto esponja dá certo, tá bom? E o segundo item que eu queria comentar com vocês, eu vou primeiro ler para vocês o que a base promete e depois eu faço as minhas considerações, tá bom? Então vamos lá, deixei tudo anotado aqui, ó. A base Chip Tape, ela promete uma cobertura completa com acabamento mate. Ela diz também que ela suaviza poros e imperfeições, que ela absorve o brilho, deixando a pele sem vincos, hidratadas, sem craquelar. Preste muita atenção, gente, na descrição, tá? Ela é dermatologicamente testada, ela é hipoalergênica, ela promete ser a prova d'água, longa duração, ela é vegana, tá? Então acho que é um dado importante para as meninas que prezam por esse item, né, do produto ser vegano, tá? Ela é livre de óleo, ela não tem talco e ela é livre de álcool também. Na fórmula dela contém vitamina E, que é um conservante natural e que também funciona como um emoliente e antioxidante. E ela também tem pigmentos naturais que acalmam e amaciam a pele. Ela não contém parabenos, ela não tem óleo mineral, não tem sulfatos e não tem glúten, ok? Então, essas informações eu peguei todas no site da Tarte, tá? Então vamos lá, vamos começar com a textura. Ela tem uma textura líquida, mas líquida cremosinha, sabe? Ela não é daquele tipo de líquida que escorre, ó, tá vendo? Ela não escorre, tá? Então é uma textura, assim, mais fluida, mas não muito fina, tá? Vou passar aí metade do meu rosto primeiro pra vocês verem e olha só as manchinhas todas, tá? E eu vou fazer já uma observação aqui, gente, porque assim, eu apenas limpei a pele com água micelar, tá? E eu apliquei pra hidratar a minha pele esse produtinho aqui, ó, tá? Que é o Lágrimas de Unicórnio, que é um primer em formato de óleo. Por que que eu apliquei esse aqui, gente? Porque o que eu senti dessa base é que a pele precisa estar muito bem hidratada, tá? Porque ela tem o acabamento bem mate, então já tô dando um spoiler aqui do acabamento dela. Então só pra avisar pra vocês, tá? Então a pele tá hidratada com óleo. Vou aplicar, então, a metade do rosto pra vocês verem. Então como que eu faço a aplicação, ó? Pego o pincelzinho e eu vou depositando a base aqui no rosto, tá? Ó, aqui na testa também. Já aqui no nariz. Ó, metade do queixo. E aí eu venho com a Beauty Blender, tá? É a maneira que eu mais gosto de aplicar, principalmente essa base. Essas bases que são mais pesadas, assim, eu gosto de aplicar com a esponjinha úmida, tá? Então ela tá... é... molhei ela na torneira e apertei bastante, tirei o excesso de água e eu vou aplicar com ela, tá? Então, ó, dando batidinhas. A esponja vai muito rápido, gente. Gosto bastante desse tipo de aplicação. Olha, gente, dá uma olhada. Com a base. E sem a base. Eu não disse a cor pra vocês, né? A minha cor é a Medium Neutron, tá? É uma cor que ela tem um... um fundo mais neutro. Ela não é nem tão amarelada, nem tão rosada. Ela é mais neutra, tá? Então, Medium Neutron é a minha cor. E olha só. Então, vamos lá. Cobertura. Gente, pra mim, realmente, ela tem uma cobertura alta, tá? Só que eu sinto que com a esponjinha, ela fica... é... não tão alta assim. Pois é que a aplicação... a quantidade que eu apliquei também não foi muito. Então, vai depender tudo da quantidade de base que você aplica e o instrumento que você usa, tá? Se você usar o pincel, eu sinto que a cobertura fica um pouco mais alta. Com a esponjinha, eu sinto que a cobertura fica um pouco mais natural, tá? Não tão alta. Por que que eu digo isso? Porque eu ainda consigo ver aqui, ó. Essa manchinha e aqui do lado, ó. Consegue ver ainda um leve sombreado das manchinhas de sol que eu tenho nessa área aqui, tá? Então, ela não cobriu 100%, mas ela já cobriu muito. Muito mesmo, tá? Então, a cobertura dela é, sim, uma cobertura alta. Mas, como eu falei, se aplicar com a esponjinha úmida, ela fica um pouco mais natural. Se aplicar com o pincel, ela vai ficar um pouco mais pesada, tá? Eu vou aplicar aqui agora do outro lado, pra poder fazer as outras observações. Então, vamos lá, ó. Eu vou tentar fazer desse lado aqui uma camada um pouco mais grossa. Então, eu vou aplicar mais base do que eu apliquei do outro lado, tá? Pra gente ver. Olha só, gente. Desse lado, então, eu apliquei um pouquinho mais de base. E eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu achei que desse lado realmente cobriu um pouco mais. Porque eu apliquei uma quantidade maior de produto mesmo, tá? Porque desse lado eu também tenho manchinhas de sol. E aqui, desse lado, cobriu melhor do que esse lado aqui, ó. Tá? Então, eu vou aplicar mais um pouquinho aqui, ó, nessa região. Pra gente ver se ela aceita uma segunda camada também, né? E se consegue terminar de cobrir aqui, ó. Então, eu vou aplicar bem aqui, onde eu tenho essa mancha de sol. Outro detalhe aqui, ó, porque na testa eu tenho também uma mancha de nascença e umas manchinhas de sol aqui, ó. E ela praticamente cobriu tudo. Eu não consigo ver, pelo menos na tela da câmera, eu não consigo ver o sombreado dessas manchinhas que eu tenho aqui na testa. Então, vamos lá, ó. Ó, gente. Tá? Ela aceita a segunda camada. E aí, sim, a cobertura aumentou aqui, ó. Tá vendo? Essa minha manchinha aqui que eu tenho debaixo do olho, ela praticamente sumiu. Eu ainda consigo ver ela bem no fundinho, tá? Mas é que essa minha manchinha aqui é danada mesmo pra cobrir. É muito difícil, tá? Mas esse sombreado de mancha de sol que eu tenho aqui sumiu, ó. Tá vendo? Então, vamos lá. Cobertura alta, então, confere, tá? Acabamento mate também confere. Como vocês podem ver, ela tá bem opaca no meu rosto. Bem opaca mesmo, tá? E tá sequinha, ó. Tá? Dos dois lados. Já tá bem sequinha. Tá? Aí, o que que ela promete? Ela promete suavizar poros e imperfeições. Vou ser bem sincera com vocês. Eu não vi muita diferença em relação aos poros, tá? Pra mim, não mudou muita coisa, né? Então, eu acho que não é tudo isso também, né, gente? A Lee também promete absorver o brilho da pele. Isso sim, porque ela realmente fica bem sequinha. Então, ela absorve esse brilho mesmo da pele, tá? Só que a Lee tá dizendo que ela deixa a pele sem vincos, hidratada e sem craquelar. Aqui, eu quero fazer um parênteses com vocês. Porque assim, gente. Eu tenho linhas já de expressão aqui, ó. Bigodinho chinês, tá? Tenho linhas aqui embaixo dos olhos, aqui na lateral também. E tenho linhas aqui na testa. Ela diz ali que ela deixa a pele sem vincos. Na minha pele, que já é uma pele que está já se tornando madura, digamos assim. Ela já não é uma pele tão jovem. Eu sinto que sim, ela marca um pouco as minhas, tá? Eu vou aproximar a câmera aqui pra vocês poderem ver, ó. De levinho, gente, aqui eu consigo ver. Um pouquinho, tá? Aqui na testa também, ó. Você consegue ver as minhas linhas aqui, ó. Tá vendo? Ela marca um pouquinho, tá? Mas nesse caso aqui, por exemplo, que eu apliquei hoje o primer em óleo. O acabamento dela fica melhor. Porque mesmo eu tendo pele oleosa. Se eu vier com um primer matificante antes de aplicar essa base. Aí a base, sim, craquela e evidencia muito mais essas linhas, tá? Então, eu, pra pessoas de pele seca, pode correr dessa base. Corre, gente. Opte pela opção hidratante, tá? Então, de forma alguma, eu recomendo pra quem tem pele seca. Pra peles maduras, também não recomendaria. Porque ela vai evidenciar as linhas, tá? Pra você que tem pele oleosa e, de repente, tem uma pele mais jovem do que a minha. Eu acredito que ela vai funcionar muito bem. Muito bem mesmo. Porque ela é uma base que realmente deixa a pele muito sequinha. Ela tem acabamento muito opaco mesmo, tá? Então, ela não é aquele opaco, semi-mate que a gente fala. Não. Ela é mate, mate mesmo. Muito sequinha. Então, pra quem tem pele aí muito oleosa e tem a pele mais jovem, excelente. Tá? Pra meninas de pele oleosa, com a pele já um pouco mais madura, passando aí dos 35, 40 anos, tá? Que seria o meu caso, eu tô com 41, 41. Tô fazendo as contas aqui, gente. Enfim, 41, tá? Então, eu já tenho um pouco de linhas aqui, como eu falei. Então, eu sinto a necessidade de hidratar mais profundamente a minha pele pra usar essa base ali, tá? Então, pra mim conseguir usar ela, eu aplico ou o óleozinho, antes hidrato bem com o óleo. Ou então, eu hidrato com esse aqui, ó. Com o creme Nivea de latinha. Porque vocês sabem que esse creme aqui, ele é um creme mais denso e bem hidratante. Ele deixa a pele até meio, assim, com aspecto brilhante mesmo. Porque ele é bem, bem, bem potente, tá? Então, pra aplicar a base, essa base, pra ela dar um acabamento bonito na minha pele, eu uso o óleo ou esse hidratante ali. Porque daí eu consigo ficar com esse acabamento mais bonito na minha pele, tá? Se eu aplicar um hidratante mate ou um primer matificante na minha pele, aí eu não consigo usar. Porque daí sim, ela evidencia minhas linhas e ela começa a craquelar. Ela começa a abrir. Principalmente nessa região aqui, ó. Nariz e queixo. Aí ela abre toda. Eu vou deixar uma fotinho pra vocês aqui. Que esses dias eu passei essa base e não usei o olhinho antes. Fiz uma pele mais, uma preparação de pele mais mate, pra vocês verem como ela fica, tá? Então, eu vou deixar a foto aqui pra vocês verem o que eu tô dizendo. Então, vamos lá. Ela diz que é a prova d'água. Então, vamos fazer o teste d'água. Vou usar a minha água dermatológica e vou aplicar. Ó, gente. E olha só. Eu diria que sim, ela é a prova d'água, tá? Porque ela não escorreu aqui e ela não ficou manchada. Tá vendo? Ela não ficou aquelas manchas esbranquiçadas que fica quando você molha uma base que não é resistente à água, que não é a prova d'água, tá? Vou passar a mão de levinho aqui pra gente ver se sai. Ó, gente. Ó, mas ela não marca a pele, tá vendo? Quando você põe a mão aqui, ó. Ó. Não sai base aqui na mão, tá vendo? Tá? Então, vamos esperar aqui secar pra ver se ela transfere. Então, vamos lá, gente. Vamos ao teste de transferência. Tô com o papel aqui, ó. E, ó. Olha aqui, gente. Ela não transfere praticamente nada. Nada, tá vendo? Então, realmente, gente. Ela é uma base muito mate, como eu falei pra vocês. Transferência zero, assim. Eu não consigo ver nada aqui no papel. Não transfere mesmo, tá? Então, assim. Pele sequinha, tá? Sem transferir. Acabamento mate. Ressalva pra tá com a pele bem hidratada antes de usar, tá? E ela promete ali, também, longa duração. E, gente. Eu não fiz o teste de duração aqui com vocês, tá? Acabei não filmando, enfim, nada. Mas eu posso afirmar pra vocês que ela, sim, tem longa duração, tá? Ela dura o dia todo. No lugar. Sem sair, sem craquelar, sem nada. Se você tiver com a pele bem preparadinha, ela vai durar aí o dia inteiro, tá? Eu observo também, gente. Quero fazer uma observação aqui. Que depois que eu finalizo a maquiagem, e eu venho com algum sprayzinho desses mais molhadinhos pra finalizar a pele. Por exemplo, pode ser a água dermatológica, ou água termal, enfim. Ou, então, o Preper Prime da MAC, também, o Fix Plus. Também, gente. O acabamento dela fica mais bonito. Eu gosto mais. Eu acho que fica um acabamento, assim, não tão opaco. Vocês conseguem ver aqui na minha testa que agora dá pra ver um leve glow, ó. Tá vendo? Que no começo tava bem mais opaca. Então, eu acho que essas aguinhas, elas devolvem um pouco de viço pra pele, tá? Então, eu recomendo também usar um finalizador nesse tipo. Ou Fix Plus, ou uma água termal, água dermatológica. Enfim. Pra dar um acabamento, assim, mais natural na pele. E ela fica, gente, com acabamento natural. Você não consegue ver máscara aqui. Nem nada. E você não consegue ver que a pele, assim, tá com base, exatamente. Então, eu acho que ela dá um acabamento, assim, bonito na pele, natural. Mas, com bastante cobertura. Ponto super positivo também, tá? Considerações finais, gente. Sim, eu gostei da base. Eu confesso pra vocês que no começo eu tive muita dificuldade pra me acertar com ela. Até por conta disso que demorou um pouco pra eu conseguir fazer a resenha pra vocês. Então, agora que eu consegui descobrir o jeito certo de usar essa base com a minha pele. Então, sim, vou continuar usando. Achei que a base, ela fica realmente muito bonita na pele, tá? Eu gosto de bases de cobertura alta, porque eu tenho bastante manchas. Mas eu confesso que eu tenho sentido algumas dificuldades ultimamente pra fazer um acabamento bonito na pele mesmo. Mas tudo vai realmente dar a preparação da pele antes da base. Então, se preparar a pele direitinho, funciona muito bem e a pele fica muito bonita, tá? Então, a base, sim, tá aprovada, tá? Depois eu consegui me acertar com ela. Eu gostei bastante. Eu confesso com vocês que no começo eu realmente não tava me acertando com ela. Não estava gostando. Falei, gente, não é possível que eu não vou gostar dessa base. Eu tinha colocado tantas expectativas sobre ela. Mas, no fim das contas, eu acabei me acertando com a bonita aqui. E acho que vale, sim, o investimento. Como eu falei, ela tem a versão hidratante também, pras peles secas e mais maduras. Eu não sei se a cobertura é igual a essa daqui, porque eu não testei a base. Confesso pra vocês que eu fiquei tentada a testar a base na versão hidratante também. Tô pensando nisso. De repente é uma, sabe, uma tentativa de fazer uma pele mais fresh, assim. Não sei. É algo a se pensar, tá? Mas gostei, sim. Ela tem um acabamento bonito mesmo, como eu falei. E eu queria ver com vocês, gente. Porque eu tenho uma base que é queridinha do meu coração. Que é uma base de cobertura alta. Que é a base da Kat Von D, a Locket Tattoo. E eu pensei em fazer um vídeo pra vocês com uma batalha das duas bases. O que vocês me dizem? Se vocês querem que eu faça, se vocês quiserem, deixa aqui embaixo nos comentários. Que daí eu faço uma batalha entre as duas. Entre a base da Tati e a base da Kat Von D. Eu acho que seria um vídeo bacana pra vocês poderem, de repente, decidir aí se vocês estão buscando uma base de cobertura alta. Porque elas não são iguais. Por isso que eu queria fazer essa comparação. Elas prometem cobertura alta, elas prometem longa duração. Mas elas se comportam diferente, assim, na pele. Então, eu queria ver se vocês querem que eu faça esse vídeo. Vocês comentem aqui embaixo o que eu faço pra vocês, tá bom? E é isso. Essa é a minha opinião sobre a base da Tati, a Shape Tape. Outra ressalva que eu queria fazer pra vocês, gente, é em relação às cores. A base, logo que ela foi lançada, ela veio com uma gama de cores, faltando muitos tons para as peles negras. E para as peles claras também, alguma coisa assim. Eu sei que a Tati, depois de um tempo, lançou mais algumas cores. Mas parece que a gama de cores ainda não satisfez todo mundo. Eu vou deixar aqui embaixo com quantos tons tem a base. Eu não lembro agora, mas eu vou deixar aqui pra vocês. E vou deixar o valor também, tá? Porque eu não lembro de cabeça agora. Mas é isso, gente. Eu vou deixar essas informações aqui pra vocês, tá bom? E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.